Saúde e bem-estar com Wilson Leitão, fisioterapeuta da GVID. Tendinite, como evitar a inflamação por esforço repetitivo no home office? Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre tendinite de punho e dedos. É um problema de quem trabalha em home office, então geralmente fica com essa tendinite, que é uma tenocinovite, que é uma inflamação no tendão e na bainha sinovial. Geralmente é na região do punho. Vamos falar algo interessante, que é o síndrome tendinite ou a tenocinovite de Kervar, que nada mais nada menos que a inflamação na bainha e no tendão do polegar. Por que acontece isso? De ficar digitando no celular com os polegares, escrevendo rápido, vai causar uma inflamação aqui. Para isso, temos um teste chamado teste de Fielkenstein, que você vai colocar o polegar dentro da mão, vai fechar a mão e vai fazer uma inclinação para baixo. Com o cotovelo flexionado, essa inclinação para baixo e você vai ou não vai sentir nada, ou vai sentir um ligeiro incômodo, ou vai sentir um choque. Dependendo dessa reação, você vai estar no caso subagudo, agudo ou crônico, tá? E o que fazer? Geralmente a gente coloca gelo e imobilização, no caso repouso, por um mês. E aos pouquinhos você volta à atividade, não mais usando tanto o polegar, mas usando mais os dedos. Fica essa dica. Um abraço.